O Batão se despedirá do ano de 2022 com uma grande festa no Jardim Casqueiro, onde ocorrerá a inauguração do PIR com apresentações artísticas e queima de fogos de artifício. Nossa equipe conversou com o secretário municipal de Segurança e Cidadania, Pedro de Sá, para saber como está programada a segurança da população que comparecer ao evento. Pensando sempre na população, a gente está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, aumento de policiamento, quantidade de policiais, Operação Verão, trabalhando intensamente no nosso evento lá no PIR. E a nossa Guarda Municipal escalada para trabalhar, inclusive durante a madrugada, até seis horas da manhã, a gente tem reforço de policiamento, para garantir tranquilidade das pessoas ao término do evento, no retorno para casa, que não haja riscos maiores de abordagem, de aproveitarem a oportunidade. Inicialmente, o número de pessoas ao mesmo tempo no PIR será limitado para evitar tumulto, pois todos querem conhecer o novo equipamento de lazer da cidade. O secretário pede compreensão da população e atenção redobrada, embora os órgãos oficiais estejam à disposição de todos. A gente vai limitar o número de pessoas, não porque o PIR pode cair ou porque a gente está preocupado com a estrutura, mas sim um eventual tumulto causado por algum indivíduo que esteja na má intenção de perturbar o evento. Então, a gente vai limitar o número de pessoas em cima do PIR. Se você chegar à tarde e o guarda que vai estar posicionado na entrada falar para você, olha, se posiciona do lado de fora, não é contra o indivíduo ou contra a pessoa, ou privilégio para quem já está lá, mas sim é pensando na segurança, numa eventual necessidade de evacuação. Então, para isso, nossa guarda já está orientada. No retorno para casa, muita atenção para ver se não tem ninguém se aproveitando. Qualquer problema, chama um 90, chama um 53, mas muita atenção. E a gente vai ter viaturas em quase todas as ruas do Casqueiro circulando. A gente fez quadrantes pequenos, vai ter o tempo inteiro viaturas circulando para garantir a proximidade. A gente vai estar próximo de qualquer ocorrência, então vai ter uma intervenção muito rápida. Não digo que a gente vai evitar tudo, porque em alguns momentos é difícil, mas a nossa guarda está muito bem preparada. E agora, já com armamento, que aumenta o poder de intimidação numa eventual ação de marginalidade, a gente está com uma condição que a população pode ter certeza que, no que se refere à segurança, não precisa ter preocupação. Sabu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também participam dessa ação integrada para que a festa da virada em Cubatão seja um grande sucesso. Então, as pessoas podem ir com tranquilidade, vão ver um evento muito bonito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E Cubatão resgata a alegria de viver. As pessoas perderam muito isso durante a pandemia e agora a gente está trabalhando para que isso volte com toda a segurança, com toda a tranquilidade. E você que está aqui querendo aproveitar, pode ir e voltar feliz para a sua casa. 2023 seja um grande ano para todos nós.